Rafael Brandão ultrapassou todos os limites O cara foi contratado pelo maior time esportivo do mundo Toda história tem um começo Mas e na Olímpia, será que Brandão se destaca esse ano? Na Open, Brandinho, o que você acha que vai rolar? Já eu recebi no meu podcast Matheus Menegat, o Sebum brasileiro E ele vai fazer o seu pró-debuto ao lado de Zanka E ele mandou o papo pro homem Eu falei assim, é mano, eu acho que eu vou subir contra você, hein Se pá, ele vai tomar um pau, mas eu falei assim, é que a gente vai ver então Tudo isso você vê agora aqui no canal As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlã O link tá na descrição Fala aí, marombada, suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui Já me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão E sem muita enrolação, vamos falar aí sobre Rafael Brandão, rapaziada O cara vem literalmente bugando tudo, mano Ultrapassando todos os limites já imagináveis no mundo do fisiculturismo É realmente emocionante, velho, ver o Brandinho assim no palco, mano Você vê aquela energia, velho Pá, mano, quem já viu ele de perto assim no palco sabe do que eu tô falando Todo esforço é recompensado Sinistro, brother Vitórias não acontecem por acaso É isso aí, rapaziada Brandinho Patrocinado por nada mais, nada menos que a Red Bull, meu mano Red Bull aí Que é uma empresa aí quando a gente fala internacional, né mano Mundial Todo mundo conhece a Red Bull Red Bull que tem time aí de futebol Tem time de Fórmula 1 Tem time, mano, acho que até de futebol americano Agora deve aí muito provavelmente montar o seu time de fisiculturistas Mano, olha onde nós estamos chegando, velho Fisiculturismo de fato aí está furando a bolha, rapaziada E se liga aqui, ó A galera nos comentários deu a maior moral pro Brandinho, né mano Togura que comentou Bora, pai Você é o 0-1 da categoria Bodybuilder no Brasil Nada mais justo Eu acho que é pouco, pai Vamos engrandecer o esporte E quem faz acontecer Brabo, hein Felipe Franco também mandou um salve aqui, ó Colocou King já mandando ali, ó Tipo assim, rei, tá ligado, mano O cara é realmente o rei Outro que comentou aqui foi Diogo Montenegro Referência Fabrício Pacholó Que mandou top demais, Brandinho Parabéns Vitor Capial aqui deu um salve Hoodboy também Johan também colocou aqui, ó Parabéns, você merece Falar em Johan, velho, tá bonitão Ó, de cabelinho, mano Ei, Johan Curti demais a cabeleira do Johan E pra quem não sabe Eu vi essa imagem aqui em primeira mão, mano Eu conheço o cameraman ali do Johan E no dia que soltou essa foto aqui Eu tava ali logo 6 horas da manhã ali Vendo ele editar o vídeo E mostrar essa foto Brabo demais, Johan Mas voltando aqui A fera Brandinho, mano Ele realmente merece Tudo Tudo que ele tá acolhendo, né, velho O cara que vem plantando aí Faz coisa de já Mano Eu acredito que já deve fazer coisa de 10 anos aí Que Brandão vem plantando Vem trampando duro E agora o cara vem de fato aí Colhendo os frutos De toda essa plantação aí, rapaziada E mano Se tem uma coisa que todo mundo Troca uma ideia E tá criando expectativas É Brandinho no Olímpia, né, rapaziada Todo mundo quer saber o que vai virar Do Brandinho No Mister Olímpia E eu, Guga A fera Caruso E o Monstro PJ Não podíamos deixar de comentar isso Lá no Maromba News Podcast Onde a gente falamos de todas as notícias Que tava acontecendo aí No mundo da Maromba E Brandinho Foi uma delas Eu quero saber uma coisa antes de você Já que a gente tá com tempo aqui Ainda tamo enrolado Na Open Brandinho O que você acha que vai rolar? Eu já perguntei pra você, né, Guga? Caraca, mano Primeiro pros caras aí Eu acho que o Brandão Esse ano vai pegar um top 6, 7, velho Top 6, 7, é Eu tô na torcida Pra um top 5, velho 5 é embaçado, velho Eu queria muito, velho Eu também quero Agora eu vou ser o torcedor mesmo Top 5 Eu tô torcendo também, Raul Top 5 No outro jogo eu fui mais 5 Eu posso dizer quem vai ser o campeão O campeão eu posso falar Não, é o meu menino que foi o overall Ah, ok Eu falo top 3 Eu ainda arrisco Derrick primeiro Rádio opõe segundo de novo Sansão Daldi terceiro de novo Brabo Vou mudar, hein E o Rádio pra mim vai vencer esse ano O Nick, Nick Eu vou falar agora Nick em quarto Eu acho que o Nick vem esse ano Derrick em segundo Rádio em terceiro Sansão Daldi em quarto Só um milagre O Nick vai bater o derrick Eu acho que é Derrick, Rádio Depois terceiro, mano Nem sei, mano É porque o Sabe o que eu acho que Esquece, pô Se ele sai no taula Acabou pra todo mundo Não, esquece, pô Eu acho que ninguém tira do Derrick Esse ano, não Eu também acho que não Só se ele errar É, não Também acho Acho que o Derrick ganha Bom, nós jogamos nossos três tentos no ar Mas agora eu quero saber o seu O que você acha que vai virar com um brandinho lá no Olimpia Você acredita que ele pode se destacar e pegar um top 5? Comenta aqui embaixo E seguindo o vídeo por aqui Eu não posso deixar de falar da minha queridinha Adaptogen, rapaziada Ela que tá com essa baita promoção do Tasteway Onde usando o meu cupom Rafa Você tem 15% em cima desse valor aqui De R$181 E acaba saindo por apenas R$154 Corre lá e garante sua suplementação do mês, rapaziada Eu indico o Tasteway original por hora Tô amando esse Tasteway original aqui Tem gosto de leite ninho Assim, um gosto meio de leite condensado E pra completar o combo aí da suplementação do mês Tem que ter a Creata, né, mano? A Creata junto com o Magic, velho O Magic, eu tô experimentando esse pré-treino aqui, cara Eu tô gostando demais do porquê, mano Porque o Panic, cara O Panic, ele realmente bate demais, mano Pra galera que curte aquele pré-treino que bate Vai de Panic Mas se você curte aí O pré-treino que bate naquela dose certa Tranquilinho Não fica naquela ansiedade assim, ó Vai de Magic Que esse aqui é o sucesso Corre lá e usa o cupom Rafa Pra ter 15% de desconto Bom, Marombada! E seguindo o vídeo por aqui Como vocês puderam ver agora há pouquinho O Maromba News Podcast Tá pegando fogo, rapaziada E ontem Eu recebi Essas duas feras aqui, ó Os irmãos Menegate A fera Matheus Menegate Ser bom brasileiro E o irmão dele O Lucas Menegate Eles comentaram um pouco ali Sobre a trajetória deles No fisiculturismo Falaram Que eles vieram também Da calistenia Mano, mostraram O shape deles antigo Realmente foi uma resenha Muito legal aí Eles que são muito parceiros Pra quem não sabe Os dois aí Desde a infância Vem junto Trabalhando em todos os tipos de esporte Judô Calistenia Depois foram aqui Pra musculação e fisiculturismo Então realmente O bate-papo foi muito legal Com essas feras E é o seguinte, rapaziada Pra quem tá por fora O Matheus aqui O Sebum brasileiro Tá pra fazer o seu pró-debut Daqui seis semanas Lá no Texas, mano E ele mandou Um recadaço Pro Zanka Que é um possível concorrente dele Se liga aí No que que ele falou Pro Zanka, ó Face to face E agora eu fiz um offzão Com o Pacho, né? Pode crer Acabou mais ou menos ali Entre abril e maio E a gente martelou bem Os pontos fracos E tipo Deu uma evolução sinistra Sim Que eu acho que vai dar diferença Nessa próxima competição aí Pra quem não sabe Eu vou na gringa, né? Vou no Texas Sim, no Texas E quem vai lá Vai o Zanka também Não vai? Vai o Zanka Vai... Então, até dei uma Afinatada nesse dia A Zama Não vai também? Vai a Zama Vai o Henrique Pode crer Ia também o Nescau no caso Não ia também? Ia também o Nescau O Zanka não confirmou Mas se ele for mesmo Eu quero que seja eu e ele ali É, mano Quantos quilos tem que bater? Cento e... Cento e nove e oitocentos Tem que tirar menos de dez quilos já Tá fácil bater O negócio agora é só pensar No condicionamento mesmo Você acha que vai chegar A quantos quilos? Mais ou menos Então, se for parar Pra pensar Esse chip da direita Tava com noventa e oito quilos Ah, é Então, acho que se eu colocar Pra cento e três Ele já é muito, mano E o Nicola Você consegue colocar a imagem dele aí Da atual, mano? O tamanho disso Mano, tá muito grande, véi Suas costas Muito bom Cara, tá muito largo, mano Muito largo E você tá jogando pra trás também Igual o Cebunzinho Igual o Cebun, né? É muita diferença Que isso, mano? Parece que colocou uns colchão Nas costas Caramba, esse daqui Foi quando você ganhou o profissional? Foi, mano Foi Tipo, era a minha pior pose Tanto que eu... Até engraçado Que eu lembrei até agora A de costas de frente, né? Tava fazendo minhas poses Confrontando e tal Aí deu o pose down, sabe? O pessoal vai lá fazer as poses Aí eu virei pra posar de costas No meio das poses do pose down Aí eu passo de costas, não Tá tirando, né, mano? Eu passo de costas, não, mano Só que agora eu melhorei muito, mano Não tem erro Tô parecendo Mais uma mofada nas costas Não, vai tá muito grande, mano Muito grande, cara Uma coisa que tinha um pouco fraco Eu acho também era o ombro Que o ombro agora É Tá muito grande Porque as costas cresceu E o ombro continuou Sim, continuou Grande Quer dizer que cresceu muito o ombro também, né? É verdade, o tamanho do ombro, mano Como é que tá? O meu off eu peguei 125, por aí Caramba, velho De 98 pra 125, mano Muita coisa É muita coisa E o bom que você... A galera fala, né? É verdade, mano Tem até o peso do Sebum, velho Não tem como O mesmo peso, é Vamos ver, né? Um dia do lado dele lá Como é que eu fico Você vai se destacar, velho Do lado desses caras, mano Assim, ó Você pega um... Se você conseguir bater 109 quilos, né? Nessa estrutura que você tem Conseguir meter músculo, mano Você pega um Ramon do lado, mano Você vai ficar grande, velho Você vai ficar grande com 109 quilos, velho Porque eu boto fé, mano Tipo, eu confio no meu potencial Eu sei que pode... Ou hate, hein? Vai tomar hate Nada, nada, nada Tipo, eu sei que pode levar um tempo Mas eu acredito que o meu potencial É de chegar do lado desses caras, velho É verdade É... Mas eu acho que também não vai ser Tanto tempo assim, não Eu acho que... Ano que vem, mano Eu acho que já consigo... Eu quero esse ano, né? O Pacho acredita também Ele quer que eu suba lá no Texas Depois vim aqui no Brasil Pra tentar pra vaga desse ano Aham Mas se não for esse ano É ano que vem, certeza, mano Também acho, cara Também acho, mano Eu tô ansioso pra pegar os anca no palco, mano Tem tudo pra dar certo, cara Tipo, eu tô criando essa rivalidade Na minha cabeça Porque eu sempre admirei também ele, mano Sim, é Falei pra você que o Castel Mandava os vídeos dele pra mim E tipo, mano Subir do lado desse cara Um dia, assim, mano Tipo, logo Sem semanas, mano E ele sobe e vai pra cima, velho Ele também é doido, mano É, mano Porque ele também alfinetou Eu encontrei ele aqui esses dias, né? Aí ele falou Eu falei assim É, mano Eu acho que eu vou subir contra você, hein Se pá Ele vai tomar um pau Mas... Eu falei assim É, que a gente vai ver, então Liga nessa evolução aí de dorsal Que ele postou, ó Do seu último off-season Pra esse off-season Ele que agora entrou com GH Tá com recurso a mais aí E a gente vê aí Que realmente o bagulho fez efeito, mano Olha a dorsal dele Como realmente tá expandindo mais aqui, né? Ombrão gigante Bração Cara, eu tô ansioso Por essa nova versão aí Do Matheus Menegate Nos palcos Agora no profissional Mas eu quero saber também aí A sua opinião O que que você acha Que vai rolar, velho? Matheus Menegate No futuro Dessa vez eu acho Que vai ser difícil O cara bater o zanga Mas no futuro Quando ele meter ali 107 quilos 109 quilos Chegar no topo da categoria aí Que, mano Genética o bicho tem, hein? Acho que coisa aí de um ano Já deve tá batendo ali No topo da categoria dele Mas eu quero saber aí Você acha que ele pode bater aí Os tops da categoria? Assim como eu previ, rapaziada Na conversa que eu tive com ele Comenta aqui embaixo Quero saber Chegou até aqui Me dá aquela moral Se inscreve Deixa aquele like Comentário pesadão Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço Subarobada Tchau.